Olá, estamos aqui para mais um programa As Pessoas Inspiram e hoje com uma convidada super mega especial, a Lili Marquígio, que ela está aqui para falar sobre o que? Sobre inovação, empreendedorismo, contar um pouco da trajetória dela, então fica com a gente. Lili, seja muito, muito bem-vindo aqui ao programa As Pessoas Inspiram, é sempre um prazer te receber mais uma vez aqui para contar um pouco sobre as tuas trajetórias, tudo que tu anda fazendo aí no mundo corporativo. Eliane, obrigada pelo convite, é sempre uma grata satisfação estar aqui contigo, né? Estou sempre inspiradora aí, nos proporcionando também esses momentos muito bacanas para a gente poder compartilhar um pouquinho. Com certeza. Lili, queria, para iniciar aqui, para as pessoas já começarem a interagir com a gente, conta um pouquinho do que tu anda fazendo, né? Tu está em vários projetos aí, o que a Lili está pensando e fazendo aí no mundo corporativo? Legal, né? É muito bom porque a gente chega num momento na vida, assim, né? Que a gente começa a pensar, investir o tempo, que é o nosso ativo mais precioso, né, Eliane, naquilo que realmente, assim, nos estufa o peito, né? E hoje, sim, estou envolvida em vários projetos, mas hoje, com muito orgulho, assim, faço parte do time aí da Startup Academy, que é a primeira graduação com foco em empreendedorismo, criação e desenvolvimento de startups. Então, reconhecida pelo MEC, somos e fazemos parte, então, do ecossistema Atitus Educação e essa graduação, então, ela vem com o propósito de disruptar realmente, né, a educação, trazendo aí uma metodologia, né, que tem base acadêmica, mas também tem muito colocado, assim, de mão na massa e, realmente, aderência ao mercado. Acho que esse é o principal instrumento, assim, eu acho que a gente pode estar trabalhando hoje com a Startup Academy, é isso, né? Claro. É trazer para a realidade e colocar as coisas em prática, né? Sim. Então, ao invés de tu construir o teu TCC, tu vai criar uma startup. Então, lá no final, tu tem uma empresa que está pronta para escalar. Que maravilha, que maravilha. E a educação, tu tocaste num ponto que eu acho que o público aqui também deve estar aqui pensando comigo. A educação, ela faz parte do mundo corporativo também, né? E as empresas, elas devem investir em ações, né, que tragam esse tipo de conteúdo para dentro desses espaços, né? Eu vejo ainda muitas empresas, e talvez tu possa falar um pouco mais sobre isso, né, que ainda querem inovar, mas elas não estão com a cultura da inovação acontecendo, né? Então, fala para a gente sobre isso também. É, Eliane, sabe que é bastante importante, assim, né, as empresas, elas terem a primeira iniciativa. Quero poder inovar. Afinal de contas, em algum momento aí, né, da vida das empresas, qualidade passou a ser uma premissa básica. Hoje, só ter qualidade já não basta, né? A concorrência, ela é muito grande, ela é muito efetiva, ela é acirrada. Tu tá concorrendo com empresas do mundo todo. E o teu, o principal concorrente, ele dorme com o teu cliente, né? Que é esse negocinho aqui. Então, não basta a gente ter a intenção, né? A gente tem que também ter a metodologia aí para inovar. Então, a educação, sim, ela é a base crucial. A gente até comenta, né, alguns influenciadores comentam, assim, e falam erroneamente que não precisa estudar, não precisa, né, de canuto. E a gente não acredita nisso, né? Na verdade, os estudos demonstram aí que, realmente, cada vez mais, a educação, ela é também instrumento prioritário para um profissional também poder evoluir na sua carreira, na sua trajetória profissional e também na sua empresa, né? Porque a educação também se transforma em ativos na empresa. Com certeza. Então, tu tem um time de valor, né? E isso dá muita diferença, né? Quando tu conversa, assim, com os profissionais e eles têm aquele entendimento, não só da mão na massa, que é importante a experiência, né, a vivência daquilo. Mas é importante também essa curadoria, né, de conteúdos, de, realmente, de metodologias e práticas inteligentes. É verdade. E como é que tu vê, assim, hoje, a gente fala bastante em empreendedorismo, é fundamental, né, no nosso país, mas como é que a gente está em termos, assim, globais e empreendedorismo, em inovação, como é que tu enxerga esse movimento? Estamos crescendo ou não? Sabe, Eliane, o brasileiro, ele é muito dinâmico e ele tem um comportamento que ele é muito bom. Sabe aquele jeitinho brasileiro? Por um lado é muito bom, por um lado é muito ruim, né? Sim. Estive na Samsung fazendo uma, desculpa, na Siemens, fazendo uma visita técnica na Alemanha e lá a gente pôde conversar, assim, né, principalmente com as lideranças e eles disseram que os profissionais, os brasileiros que chegavam lá, eles tinham muito destaque. Porque eles conseguiam resolver problemas que, às vezes, até eram antigos ou eram muito complexos, mas de uma maneira muito facilitada. Então, o brasileiro, ele tem uma arte manha, ele tem um jeito diferente, né? E, então, eu enxergo, assim, o Brasil, ele tem muitas oportunidades. E eu acho que chegou o momento das empresas poderem se armar melhor com tecnologia, com conhecimento e valorizar os profissionais que aqui estão também, né? Porque muitos dos profissionais que estão se formando, se capacitando, a gente vê muitos indo embora, né? Então, isso, para nós, é uma perda muito grande, muito significativa. Mas, de que maneira a gente retém, que práticas a gente tem para poder ter essas pessoas aqui? E não se trata somente de salário. Eu acho que salário é importante. Eu acho que essa discussão, inclusive, se a gente falar sobre isso, dá um programa inteiro aqui, né? Sobre essa questão de remuneração dos profissionais. Mas, não só a remuneração financeira. Eu acho que reconhecimento se dá de diversas formas. E, muitas vezes, as empresas não têm essas práticas ou até mesmo, né? As próprias políticas públicas não favorecem isso. Então, a gente sabe que tem aí um gap muito grande de desenvolvedores, que existe uma lacuna. Mas, e o que estamos fazendo? O que tem de fomento para suprir essa lacuna? Será que aquilo que estamos fazendo é suficiente? Então, existem aí muitas... Eu acho que muitos vieses a serem discutidos ainda, não só nas empresas, mas também nelas. Mas, também nas instituições, nos órgãos de fomento e políticas públicas, principalmente. Com certeza. Você toca-se num ponto que, para mim, assim, eu fiquei refletindo várias vezes sobre essa questão dessa retenção de talentos no nosso vale aqui, né? No nosso... Enfim, que tanto precisa, pós-enchente, né? A gente precisa dessas cabeças pensantes aqui. E eu ouvi uma palestra de uma pessoa, que agora não vou recordar o nome, que me falou uma coisa que me caiu um pouco da ficha, que queria compartilhar contigo, que é o seguinte. Não adianta a gente investir só no mundo corporativo, assim, no trabalho em si. Mas, também criar condição, por exemplo, das cidades estarem mais receptivas para as pessoas, né? Ter uma segurança legal, ter o salário, sim, importante, mas, assim, é um conjunto de coisas que fazem com que as pessoas não vão, não queiram sair do nosso estado, né? Então, assim, são problemas realmente sistêmicos que a gente tem que olhar com muito carinho, né? Perfeito, Eliane. Eu acho que a gente falou sobre colocar isso, porque a gente tem que colocar em discussão, né? E não é um dos agentes, eu acho que todos os agentes precisam fazer isso, né? E estão fazendo. Só que tem que repensar, também, se a velocidade disso acompanha, né? Porque, quando os profissionais, eles saem, já estão sendo remunerados adequadamente, né? Ou da forma com que gostariam, né? Eles, muitas vezes, eles são puxados para empresas de fora ou do estado, né? Onde tem mais oportunidades, porque quanto mais tu cresce, mais oportunidades aparecem. E, talvez, essas oportunidades, elas não estejam aqui. E isso que tu falaste, isso que tem muito a ver, também, com a infraestrutura que está ao teu redor, acho que é importante, porque, às vezes, é um familiar teu. Ah, de repente, a tua esposa, tu está bem, mas a tua esposa não, né? Então, não tem oportunidade para ela nessa região. Será que isso não pesa na hora de tu repensar a tua vida? E é aquilo, né? A gente chega num momento, e eu acho que essas reflexões com esta nova geração, ela está muito forte, que é sobre a tua qualidade de vida. Então, a gente está fazendo discussões, agora, sobre trabalho remoto, né? O meu trabalho, hoje, na Estertatecadib, é remoto, né? 100% remoto. De vez em quando, a gente se encontra, e a gente quer muito, frequentemente, estar presencialmente, no Instituto Caldeira, mas nem sempre a gente consegue. Mas, essa facilidade que te dá de ter essa condição de poder trabalhar e confiar nas tuas entregas, é também um amadurecimento da própria empresa. Então, assim, o que aquele meu profissional necessita para que eu possa fazer, então, uma retenção adequada dele? Porque, de novo, não é somente remuneração financeira, né? O reconhecimento, ele pode ser de diversas formas. Mas, tem que pensar se a empresa também, ela tem mindset para isso, né? Então, quando se fala de inovação, Eliane, eu acho que existe muita boa vontade e existe muita empresa querendo fazer. Mas, muitas vezes, falta o método. Ou falta aquilo que é, eu acho que, o segredo de tudo. que é o mindset, que é o pensamento inovador, né? Que é o Lean Startup, que é essa agilidade, esse descolamento e também essa criatividade. Nunca se disse que tem que se descolar dos processos e que tem que burlar regras e preceitos que a empresa acredita. Não, não é sobre isso. Mas, é também repensar a forma com que a gente faz. Mas, para isso, precisa ter mindset, né? Então, como reter pessoas, né? Eu acho que é uma discussão que vale muito a pena a empresa poder falar sobre isso e repensar o que ela está fazendo. É verdade. E momentos de diálogo, né? Eu acho que, Lili, são muito importantes, né? Eu sei que tu está aí com vários eventos. Eu queria que a gente começasse a falar um pouquinho sobre os eventos, né? Tem que São Leopoldo está em festa, né? Desde o dia 1º. Está acontecendo um monte de coisa lá na Arena da Inovação, né? E empreendedorismo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Como é que está essa agenda por lá? Legal. A Arena de Inovação e Empreendedorismo, aí, que já está na sua terceira edição, em São Leopoldo. Foi uma proposta que a gente levou para a Prefeitura e para as três produções. E eles abraçaram com muito carinho, assim. E a gente, nessa terceira edição, está trazendo, assim, um time de bastante relevância para o ecossistema. Claro que toda a comunidade é beneficiada, né? Porque não é destinado, assim, não é pago. Então, não é cobrado para participar dos eventos da Arena. A pessoa, ela paga para entrar na festa. E a festa, que é a São Leopoldo Fest, em comemoração. Então, aí, a imigração alemã. Tem muitas oportunidades ali de negócios, né? De muito shopping, né? Cuca, uma praça de alimentação maravilhosa. Shows incríveis que a São Leopoldo Fest sempre proporciona aí. E agora a Lena vem, realmente, fazer algo que eu acho que a comunidade estava também querendo, né? Que é ter uma parte de educação, de conversa, de bate-papo descontraído. Mas que também tem ali muita base, muito propósito, né? Então, a gente está contando, inclusive, com a Eliane, né? Que faz parte aí da nossa programação. São dez dias. E nos dez dias, então, a gente tem uma agenda bastante intensa. E cada um desses palestrantes que vieram, e vieram aí com seus conhecimentos, né? Seja na parte tecnológica, na inovação, parte de gestão, marketing, vendas, que é um assunto que sempre está em alta, né? Então, a gente tem alguns renomes aqui desse Leopoldo, Novo Hamburgo e da região aí. E também capital. Sensacional. E eu acho muito bacana, Lili, assim, o que me chama bastante a atenção é poder a gente fazer essa mescla, né? Cultura, arte, misturado com educação, misturado com conhecimento. Isso é fabuloso, na minha visão. Como é que é para vocês isso? Foi intencional? É, tu sabe que eu ia nos eventos, assim, e muito das minhas qualificações eu sempre quis fazer, assim, saindo de fora do estado, né? E principalmente indo para São Paulo, que é onde realmente as coisas, assim, acontecem de uma velocidade bastante incrível. E aí eu voltava para São Leopoldo. Poxa, mas São Leopoldo não tem, né? Minha cidade não tem, então, se eu quero ir num evento de empreendedorismo, de inovação, eu preciso sair da minha cidade. E aí a gente pensou, né? Pensei nessa proposta para justamente poder fazer algo por aqui, né? Afinal de contas, é o meu berço, né? Eu vivo aqui em São Leopoldo e gostaria muito de também estar proporcionando isso aqui. Porque já fiz mais de 500 eventos nessa vida, né, Guiane? E dos mais variados, dos diversos tamanhos, né? Então, eu queria muito poder promover isso na minha cidade. E a gente está conseguindo aí, pelo terceiro ano, colocar isso em pé e presentear a comunidade. Então, como a gente estava falando, né? Eu acho que isso é também uma entrega importante para a comunidade. Onde as pessoas da comunidade, elas podem ter acesso a pessoas que talvez elas não teriam. Porque teriam que pagar em outros ambientes e às vezes é caro o ingresso. Aqui ela vai poder assistir essas pessoas, né? De uma maneira bastante acessível. Sensacional, sensacional. E, Lili, uma outra coisa aqui que eu vejo, né? Essa variedade de temáticas, né? Que vocês estão apresentando para a gente. Que está rolando ali, né? Elas estigam as pessoas a essas conexões também. As pessoas vão lá, né? Têm a oportunidade de encontrar outro, às vezes um fornecedor, às vezes um cliente, né? Isso também gera networking, né? Tu sabe, Eliane, que inclusive a minha palestra é sobre networking. É? Então. O poder das relações. E, realmente, ambientes como esses, onde a gente tem ali um centralizado, né? Um conjunto de pessoas que tu pode, no bom sentido, né? Utilizar do conhecimento dela para proporcionar novos negócios, fechar negócios ou até mesmo oportunidades. Quem sabe uma oportunidade de emprego. A gente estava falando aqui sobre o quesito do pós-enchente, né? A São Paulo do Fest é um exemplo disso. Não aconteceu no mês que deveria acontecer. Sempre é em julho. E a gente não aconteceu, né? Então, a gente nem sabia se ia acontecer esse ano em função de toda a catástrofe que a gente, então, passou. E que bom que ela vai acontecer agora em novembro, dia 1º, então, encerramos no dia 10 de novembro. E as pessoas vão poder, também, ter acesso a conhecimento para aumentar a sua competitividade. E a gente está falando de profissionais, né? De estudantes. Seu repertório mesmo, né? De informações. Autodesenvolvimento, né? Para as empresas, é um ambiente bacana também para conhecer os profissionais que lá estão indo palestrar e também entender que tipo de conhecimento as arenas estão proporcionando. Porque a gente tem de tudo, desde Python, que pode facilitar a tua produtividade, inteligência artificial, que a tua equipe pode utilizar como uma ferramenta inteligente para acelerar processos e entregas mais robustas. Inteligência artificial, ela não vai ocupar o lugar das pessoas, mas ela vai potencializar, quem sabe, utilizar. Com certeza. Então, tem muito assunto, assim, que nos leva a reflexões muito bacanas, né? Sim. E eu estou super entusiasmada e aprendendo muito, né? Eu acho que tu também, né, Eliane? A gente, quando fala disso, a gente fica feliz. Sim, a educação, para mim, assim, ela é fundamental. Acho que, assim, não tem nenhum projeto que eu entro que não tenha, que eu não aprenda alguma coisa, sabe? Se não tem a chance de aprender, também não é para mim. Eu sempre digo, né? Porque tem essa questão do tempo, né? A gente, depois que vai ficando mais idade, a gente vai percebendo, né, o quanto realmente o valor do tempo para nós é fundamental, né? A gente precisa dedicar a nossa vida a coisas que a gente se conecta, né? E pensando aqui nos teus valores, nas tuas... Tu sempre acreditou, né? E trabalhou muito com ISG, com sustentabilidade, né? Como é que tu consegue trazer tudo isso para o teu movimento de hoje? Tu sabe, Eliane, que é isso, né? A gente está hoje, mas a gente é uma história que começou há muito tempo, né? Então, ao longo da nossa vida, assim, a gente vai colhendo, né? Vai se alimentando e vai criando propósitos e fortalecendo esses propósitos, né? Eu comecei a trabalhar com a ISO 9001, foi em 2003, então faz bastante tempo, né? E logo na sequência, em 2004, com a 14001, que era o Sistema de Gestão Ambiental. E aí, tudo que eu fui aprendendo na ISO 14, que era até então meio ambiente, raiz, assim, e muito focado em legislação também, eu acho que eu aprendi muito com isso, né? Mas eu vi a minha avó fazendo muita coisa, sabe? Então, assim, ela já separava o lixo e era uma coisa muito bacana, assim. Minha avó já é falecida, mas eu cresci vendo aquele lixo sendo separado. Dentro de uma lixeira grande e vários pequenos outros, outras divisórias que ela fazia. Então, isso, eu acho que é uma construção. Então, tu já tem aquilo da tua família e tu vai crescendo, tu vai tendo acesso àquelas informações. E eu sempre digo, né, que a ignorância é uma bênção. Porque enquanto tu não sabe, tu até pode fazer o errado por pura ignorância. Mas depois que tu entende, vê o impacto das tuas ações e não faz nada com isso, aí passa a ser irresponsabilidade. Então, toda vez que eu, né, tinha acesso a um conteúdo novo e agora muito forte, né, ESD, desde 2019, tô trabalhando com isso. Então, a gente vai incorporando esses assuntos nas atividades que a gente também faz parte. Então, isso da gente estar entregando a arena de inovação e empreendedorismo pra São Leopoldo tem muito a ver com o retorno que a gente dá pra sociedade. Então, assim, o quanto eu posso ajudar a minha cidade, o quanto eu posso, através, né, de tudo que eu construí, que é o relacionamento, e trazer todas essas pessoas pra virem fazer uma grande entrega pra comunidade, Ah, isso não tem preço. Mas eu poderia estar lá, na minha casa, confortavelmente, né, assistindo uma Netflix. Mas não, tô envolvida enlouquecidamente, né, com essa arena e muito feliz. Mas eu acho que essa entrega, ela é importante, né, e aí existem outras práticas que a gente pode fazer também. Ah, aqui sempre foi uma premissa ter 51% das palestrantes mulheres. Olha só. Então, assim, não é uma coisa à toa, não é por coincidência, não, isso é proposital, né, 51% é mulher. Ai, que maravilha. Parabéns, parabéns. Eu acho que são pequenas ações, né, Lili, que a gente começa a colocar em prática, que vão tornando, né, essa realidade possível e realmente trazendo impacto positivo aí pra comunidade, pras empresas, pros governos e pro planeta, né, que tanto sofre aí com essa exubação que a gente faz aqui dos recursos, né, que a gente não tem mais tempo, gente, é urgente essa pauta, né. Mas, enfim, a gente já tá se encaminhando pro final aqui do programa, mas eu preciso te falar, te perguntar sobre o Startup Weekend que vai acontecer agora no Caldeira. Conta pra nós também sobre esse evento. Legal. Também sou community leader da Techstars e a segunda maior aceleradora do planeta e existe um produto que ele é chamado de Startup Weekend. É uma maratona de 54 horas, onde a pessoa entra na sexta, sai no domingo com a sua startup criada. E eu não entendo nada de startup, gostaria de entender esse universo ou eu gostaria de colocar inovação na minha empresa, fazer o fomento à inovação, mas o quanto é difícil na minha empresa, né, a gente tava falando aqui das nossas regiões, né, muito tradicionais e que estão se reinventando, como fazer tudo isso acontecer? Muito mais do que ter uma sala específica pra inovação, né, a gente coloca puffs e paredes coloridas, não é sobre isso. É muito mais sobre o que tá passando aqui, né, o nosso mindset. Então, é um convite àquelas pessoas que querem poder entender o que é realmente inovação raiz, como eu posso fazer esse movimento na minha empresa e como os profissionais que querem entrar no sistema de inovação gostariam, mas não sabem como, não sabem o caminho. Então, é uma maratona onde, além das ferramentas de inovação que tu tens acesso, tu vais construir a tua startup com as ideias que lá elas foram, então, criadas lá no momento. Não pode ser uma coisa que eu já esteja trabalhando, né, não tenho ideia, não tem problema, tu vai formar time. Isso é uma outra coisa também, né, que geralmente as pessoas têm dificuldade de colocarem as suas ideias em prática. Formação de time, ele é fundamental. Lá a gente tem condições de poder fazer essas dinâmicas, entendendo como esses grupos são formados e realmente conseguem tirar em apenas 54 horas essa ideia do papel. Então, mentores profissionais que são relacionados às áreas de designer, das áreas de desenvolvedores, né, pessoal da mais tecnologia, né, e também de negócios, eles vão auxiliar os nossos, então, participantes a construírem, então, e avaliarem as suas ideias, os seus projetos, para apresentarem, né, nos minutos finais para uma banca avaliadora. E essa banca avalia e aí sai, então, o primeiro, o segundo, o terceiro colocado e a menção honrosa, que sempre é reconhecida também. Então, uma maratona que te dá muito combustível e na segunda-feira tu volta para a tua empresa ou para o teu ambiente, né, de trabalho, e com muito gás, muita energia. E lá tu faz muitas trocas e um network que não tem preço, né, ele tem valor. E quanto vai ocorrer? De 22 a 24 de novembro, agora de 2024, no Instituto Caldeira, que é o principal hub de inovação aqui do Rio Grande do Sul. Então, está abrindo suas portas para a gente poder fazer essa jornada aí junto com a nossa comunidade. Estão todos convidados. Que maravilha! Muito, muito obrigada, Lília, por compartilhar todos esses eventos que estão ocorrendo, contar um pouco da tua história aqui para a gente, que com certeza é fundamental para todos nós, né, ver que é possível, que a gente pode se desenvolver e ser destaque aí no nosso meio, né, que é tão legal. Queria que tu deixasse uma mensagem final, tuas redes sociais, para as pessoas poderem te acessar. Legal! Gostaria de hoje. Vocês podem me chamar lá no Instagram ou também no LinkedIn, arroba Lili Marquisio. Super simples, só tem uma, já fiz várias pesquisas, né, então fica bem fácil. E eu faço um convite para vocês que têm vontade de entrar nesse universo da inovação, que participem, né, de eventos, seja na Arena de Inovação agora, na São Leopoldo Fest, mas sejam nos eventos da sua cidade, da sua localidade, da sua escola, porque esses eventos são o momento que a gente tem de poder se alimentar, se nutrir, né, e de poder, então, crescer. Porque inovar precisa de pessoas e as pessoas só vão conseguir fazer isso se estiverem, né, com criatividade, né, estiverem com um cérebro saudável, né, nutrido de conhecimento e que estejam abertos a fazerem as suas trocas, né. Sentar na sua verdade não é uma boa opção, né, a gente já viu aí muitas empresas que ao longo do tempo elas foram ruindo. Então, o quanto é legal, o quanto é bom, a gente está podendo também se reinventar junto com outras empresas e com outras pessoas. Então, no final do dia, tudo vira gente. Então, convido a todos para virem se conectar, conhecerem, né, e participar junto conosco aí desses diversos eventos super acessíveis, mas que vão fazer grande impacto, seja na sua empresa, seja na sua vida profissional. Muito bem, mais uma vez, Lili, muito obrigado, agradeço as pessoas que estão nos assistindo aqui e já convido para estar comigo na próxima semana com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye! E aí E aí E aí E aí